Muito bem pessoal, eu sou o Nerd Inverso e voltamos com o detonado de Alan Wake. Muito bem, vamos prosseguir aqui, de onde nós paramos, foi ali em cima, enfrentamos alguns inimigos, pegamos alguns itens. Vamos aqui pela direita primeiro, porque aqui como vocês podem ver, tem uma flecha apontando para nós irmos para cá, e por que isso? Porque vamos pegar o item escondido aqui, tem um avião capotado aqui, está bem velhinho, acho que faz algum tempo que já caiu. Vamos apoiar nele aqui, só para ele virar para cá, já era, já era. Muito bem, isso me lembra Lost, aquele avião do Lost, para quem assistiu Lost, sabe do que eu estou falando e quem não assistiu. Não sabe, mas, é, whatever, whatever. Muito bem, vamos subir aqui na asa do, do, do avião. Subir, é por aqui? É, não é por aqui. Ah, eu foquei, quando você foca no avião, ele começa a falar do avião, que é um avião muito velho, e blá 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 blá, e já viu como é que é, né? Muito bem, tem que achar, aqui, aqui, tem que vir aqui pela direita. Então vamos lá, vamos pular aqui, vamos para a direita de novo, e está aqui, ó. Está aí essa caixa, passou uma moto agora do lado da minha casa, ela quer fazer barulho, que está aparecendo o vídeo, está causando aqui, aí não rola, né? Então bem, vamos lá, pegamos os itens ali, então vamos para o nosso caminho original. Alan Wake não aguenta pular um lugarzinho alto, cara. Mano, muito moça, né, cara, pô, tem que, ai, ai, não consegue correr, não consegue pular, assim, mano, sedentarismo, o Onan é, né, velho? Ele é realmente um nerd, o Alan Wake, não consegue fazer nada, além de escrever e trollar as pessoas e bater em paparazzis. Isso mesmo, o Alan Wake já bateu em paparazzis, e muito bem, deixa de blá 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 e vamos lá, vamos sair correndo com tudo aqui, ó, vem com tudo, vem com tudo, vem com tudo. Liga aqui o sinalizador, agora vamos matar esses filhos da mãe. São três, já matei um, tão forte que aquele ali era. Aqui, ó, como sempre, né, velho? A mesma estratégia de sempre, controlar eles na sua frente e matá-los. É, sempre vai ser a estratégia, não tem escapatória, sempre vai ser isso. Muito bem, já era, baby! Morreu. Muito bem, vamos, ah, mano, que brisa, eu podia ter ligado isso aqui antes, olha. Aff, então nem precisava matar eles, tipo, não faz diferença se eu matar ou não, porque munição aqui não vamos gastar tanto, tipo. Não vamos precisar de tanta munição, mas eu não poderia, eu poderia ter, não, perdido aquele tempo e ter matado eles de vez, mas, acabei perdendo o tempo, então, vamos lá, vamos prosseguir. Ah, ali, lá, não tô, epa, já apareceu dois aí, ó, para, os caras, é, tudo batman, parece das sombras. Muito bem, eu liguei o sinalizador ali, porque eu tô, eu estou com bastante sinalizadores, Então, vou usar mesmo, para não incomodarem eu, né, e já era. Não tem alguma coisa, ah, tem uma xícara de café aí, ó, uma carrafa de café. Se fosse uma xícara, não ia ser daquele tamanho, né, tipo, caramba, né, velho, que brisa. Muito bem, vai vir um monte de inimigos aqui, olha, olha, tem um brilho pra lá pra cá. O negócio é o seguinte, cara, vamos, não, vamos, 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 vamos enfrentá-los, vamos sair correndo com tudo, cara, vai, 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 corre, 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 corre. Ó, ô, filha da mãe, mano, mano, dá uma reservada na sua cara, você vai ver, ó. Eu não vou dar agora, porque eu consegui chegar aqui, então, eu tô de boa agora. Muito bem, chegando aqui, eles vão sumir. Então, vamos entrar nessa cabana aqui, essa cabana bizarra aqui, estranha. Vamos entrar nela. Tomara que não tenha nenhum tipo de estuprador, ou, ou coisa assim, né, aí dentro. Porque todos esses inimigos do Alan Wake são todos estupradores, estupradores das sombras. Jogaram a, eles jogaram, fizeram um duelo das sombras do Yu-Gi-Oh, tá ligado, eles ficaram das sombras, eles estão todos estupradores isso aí. Então tem que matar tudo mesmo. Vamos lá, ah, aqui tem uma, um cocôzão no chão, ó, esse cocôzão aí é a sombra, a sombra, né, a sombra mesmo. Se pisar é como se fosse uma mina, vai tirar muita energia sua e dinheiro, entendeu, mina, dinheiro. Tá bom, não foi muito boa essa piada, foi machista, e, e, whatever. Vamos lá, vamos lá. Aqui, não vai ter quase nada aqui, cara, só alguns itens, então vamos pegá-los. E esses, esses negócios no chão, cara, esses cocôzão aí no chão, vou chamar de cocôzão, que é mais legal. Ah, ah, tem mais aqui, acho que ali na esquerda deve ter munição, ou pode ter uma folha de manuscrito, vamos ver, vamos, ah, uma folha de manuscrito. Vai, pega aí, né, então vamos lá, vamos lá, vamos continuar subindo. Muito bem, agora aqui, vamos, não é, é, pra cá, pra cá, vamos dar um This is Sparta aqui, ó. This is Sparta! É, bem, 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 bem pouco empolgado, né, mas, pelo menos foi o This is Sparta. Vamos pular, pulando, pulando, pulando. Pula pirata. Aqui, a outra cocôzá, só que isso aqui foi um monstro, cocôzão de dinossauro aqui. Tiramos. Aqui vai ter mais sinalizador, mano, sempre vem mais sinalizador, por isso que eu uso bastante. Mas não vai gastar tudo, cara. Tenta sempre manter entre o 6 e o 9, 6, não gaste mais que 6, assim, porque... Não sei se nesse vídeo vai dar, mas acho que é só no próximo, que nós vamos enfrentar uma manada de corvos, velho. Uma manada impressionante de corvos, velho. Então, guardem, né, os sinalizadores aí. Muito bem, vamos tirando aqui as sombras para podermos passar. Já era. E pronto, saímos dessa cabaninha aí, não tinha nada, nada pra nos assustar, nada pra nos ameaçar, foi muito fácil. Foi baba, baby, baba, como a Kali-Ki disse, né. Aí tem o cara aí, escutando uma música ali, ó, sentindo uma música de colorido. Vamos tirar a sombra de safado, vem, vem. Vem, machão, vem. Sinalizador na sua cara, pra ir logo. Vai, 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 sai, meu. Cadê ele? Ah, vai fugir, olha o seu tamanho, mano. Ele tá fugindo, ó, paro. Você sempre tem respeito, cara. Olha, uma. Duas. Nossa, olha, aguenta duas, ó, paro. Você é muito lixoso. O cara não aguenta dois tiros de doze na cara, ó. É mó irreal isso, né, uma pessoa aguenta tiros de doze na cara ainda. Vamos ter mais espingarda aqui, ó, mais munição pra espingarda. Vamos com o onze. Então, vamos lá, vamos lá. Acho que vai ter nada por aqui, vai ter nada. Temos que passar por esse portão. Ah, ali tem uma folha de manuscrito, ó. Pega aí, né. Aqui, ó. Tem essa folha aí. Não tinha pegado anteriormente. Olá. Como eu vou passar aqui mesmo, cara? Esqueci. Ah, achei. É por aqui, ó, que nós temos que ir. Dar um pulinho aqui, vai e já era. Deixa eu só clicar aqui, já. Já entrou nesse manuscrito pra tirar ali do lado que fica me incomodando, cara. Pronto, saiu ali do lado. Então, podemos agora seguir normalmente sem nada estar me incomodando. Muito bem, estamos com 42 balas de pistola de novo, de resolve. Os caras aí tão derrubando tudo, esses vândalos aí, ó. Aff, velho, o barril pegou em mim, ô, Chaves, ô, Chaves. Segura seu barril aí, Chaves, ô, para, ô. Se não, caramba, viu? São dois gigantão aí, ó. Tão achando que é o quê? Rock Malboa, o quê? Aí, ó, o VU tava vindo com tudo. Então, quando ele vir com tudo, ligue o sinalizador pra não se dar mal, né? E sempre, e cuidado com esses dois, cara. Mantenha eles na sua vista, não deixa eles te atacarem ao mesmo tempo, senão já era. Tu morre e era uma vez, viu? Só falta esse aqui, vai, vai, vai. Uma só, hein? Ah, você aguenta mais. Juma, estão duas na sua cara, ô palhaço. Vai, vai, vai. Você viu ali, o Tantan que tirou uma porrada da criança? Tira muito, cara. Tira muito. Vamos olhar, ó, 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 uma raso dosada. Um dosado, paro. Chupa esse ovo aí, ó. Essa ovo de, essa doze aí, ó. Essa dúzia de tiro na sua cara, ó. No baço. Tudo bem? Agora vamos ir, acho que nós vamos enfrentar. Ah, não vamos enfrentar. Ah, vamos. Vamos ou não vamos? Estou enrolado, estou perdendo. Ah, vamos sim, vamos, vamos sim. Vamos enfrentar um inimigo aí, mais forte que esses aí que nós estamos enfrentando. Que o inimigo é nada mais, nada menos que um cara de motosserra. Então vamos enfrentá-lo. Não é difícil? Pode parecer difícil, mas não é. Ele vai vir ali, ó, achando que é a Space Girl, ó. Explodindo tudo. Achando que é a cereja do bolo. Então, muito bem. Ele é meio lentinho, comparado aos pequenininhos aí, ó. Então vamos matar primeiro os capanguinhos aí, ó. Um, dois são os fraquinhos. Então só dois pipocos pra matar eles. E quando você deixar a lanterna sem estar intensificada nesse... Nesse de motosserra, ele não sente o efeito. Então você tem que intensificar a lanterna e jogar sinalizador. Ou só intensificar a lanterna. Então... É só tem que fazer isso. Não tem jeito. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá quase saindo já a sombra dele, ó. Vem palhaço. Vem palhaço. Não aguento. Saiu. Um. Recarrega. Dois. Três. São três. Mano, o outro foi na bola, velho. O outro foi ali, foi bem no sacal ali. Você é que me entende? O cara nunca mais vai ter filhos. Não que uma mulher queira ter filhos com essa coisa aí. Essa coisa feia aí, mas... Vocês entenderam. Muito bem. Bem fácil. É um tipo de chefzinho, né? É um chefzinho bem bobo. Bem fácil de derrotar. E muito bem, pessoal. Estamos chegando aqui no final do vídeo. Então, espero que vocês tenham gostado, pessoal. Vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo. E... Sayonara! This was a triumph. I'm making a note here. Huge success. It's hard to over... Tchau, tchau, tchau.